E aí galera, beleza? Aqui quem fala aí é um corte, vamos trazendo pra vocês um episódio do detonado de The Evil Within. Vamos lá, vamos dar uma parte que a gente treinou, o episódio anterior, né? Olha o machadinho aqui, suave, e vamos continuar. Eu não sei por onde que é. Opa, eu tô ouvindo. Não! Ai! Droga. Eu devia ter ido correndo, mano. Não consegui ajudar. Bosta. Eita. Tá, pra onde que eu vou agora? Tá, eu só não vou esquecer de você ser bem rápido, né? Tá, vou tentar ir por ali, né? Nossa, esse lugar é muito grande, não dá pra saber. Tá. Eu tô perdido. Ah, eu vim daqui. Ah, eu cheguei e entrei nessa casa. Tá, então eu vou ver esse lugar aqui. Tá, não dá pra saber aqui. Então eu vou naquela casa ali. Cadê o cara, mano? Vem rápido. Tá. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. O que tá acontecendo com esse cara? Aqui. Caraca, ela tem do down, mano. Eu tenho que cuidar dela. Pode deixar ela solta. Sem ofensas. Ele está indo lá embaixo. Hum, esse lugar... Estou com um novo sentimento, hein? É igual que não sei por onde eu vou. Vou ir por aqui. É, ainda bem que eu vou ir por aqui, ó. Ah, munição. Eu sei que ia ter uma arma nova. Deixa eu ver aqui. Eu tenho duas shotguns. Nós temos que encontrar a minha paciência, Flávio. Ah, tá, já ouvi, mano. Tá, vou ficar com essa aqui. Ah, não tenho peça suficiente. Deixa eu ver qual que é a explosiva. Ah, é esse aqui. Tá, vou ficar com a normal equipada aqui. Seringa aqui embaixo. Vamos lá. Eu vou usar uma seringa, eu acho. Tá, munição. Cadê ela? Ela está... Por aqui. Oh, tinha um machado. Eu perdi o machado. O que é isso? Ai, caraca. Nossa. Não. Bugou, mano. Ai, ele é invisível. Não, não bugou, não. Aquele é invisível. Me, ainda. Ai, merda. Toma. Opa. Toma. Não. Não. Tem mais coisa que tem que fazer. Eu sei que tem que ter bugado. Eu falei que tudo nada. Aqui. Morreu? Foi. Ah, eu não gostei desse cara, não, mano. Toma aqui que não tenha mais. Você ainda está fora lá? Tá. Esse lugar é uma caixa de morte. Tem algum lugar seguro de tudo? Eu acho que isso é inútil. Eu não posso sair. Eu não posso sair. Nós devemos ir dessa maneira. Tá bom, ali tem uma geleinha. Eu não posso sair. Eu não posso sair. Aqui não tem nada. Opa, tem sim, tem sim. Cadê eles? Eles voltaram? Tá achando que alguém vai morrer, hein? Ih! Fechou. As escadas estão vazias. Nós devemos estar coletivamente perdendo nossas mentes. Cadê a escada? Perdendo nossas mentes. Perdendo nossas mentes! Perdendo nossas mentes! Perdendo nossas mentes! Oh, Deus! Ah, não! Ruvik! É você! Alegre! Quem do diabo é você? Não! Não se segue! eu vou seguir o cara e ficou um corredor infinito ai ai isso aqui não é bom hein sangue ah não nossa que susto mano o que aconteceu o que está acontecendo aqui ah não mano tá lá quando ele ficou sujo agora as pernas flecha eu caí de novo aqui tem uma subidinha o que é isso só pra isso só pra isso o que é que eu fiz isso será que vai ficar nada tem aquela bomba não o que é isso aqui opa flecha elétrica eu não vou desarmar aquilo ainda não chega até mais que eu tentei desarmar eu morri eita ele pula ele não pula e agora tem uma porta aqui ó opa uma armadilha nossa nossa da onde vem essa armadilha se eu ia abaixada tá consegui ai o que aconteceu deixa eu ver de novo tá vai ter algum monstro por aqui mano se eu não teria isso ai 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 opa vou ter que andar abaixada ai nossa não e aí a não é agora e aí e aí o o e para Tem que matar todos, o que a gente aqui fazia mesmo, não lembro, acabou a munição Eles passam ali? Não? Não pegou Ai bosta Será que eu tenho que matar todos? Tá, o gordão vai passar, ele vai explodir Ele explodiu Ele explodiu, a cabeça Não? Ah, você corre nele, ele pula Tá, acabou as munições Eu tenho uma flecha dessa Ah, eu vou testar essa Ah, é o último Não tem mais ainda Ai ai, caraca Ai, ele cansou Eu tô sem munição Opa, opa Que isso? Ah, conseguiu a granada Tá, L2 Onde que tá isso? Tá, equipei Como que usa isso? Será que tem que jogar nele? Ah, o granadão normal Opa, gostei, hein, gostei Tá, mas acabou tudo agora Eu não tenho mais nada Eu tenho fósforo E agora? Ah, eu tenho flecha ainda Ah, eu tenho flecha ainda Ai, o grandão Peraí Tá, vamos lá Cadê ele? Ai, caraca Deu um chute na minha cara, mano Foi Tá Nossa Morreu agora Morreu agora Morreu não Então eu vou fugir Acabou as munições Dá pra fazer Peraí, deixa eu escolher uma De área e não dá Peraí Vou fazer um normal Explosiva Explosiva De choque E a de dois Vou fazer a explosiva Eu não fiz Peraí Vai fazer alguma outra cara? Não Cadê ele? Eu consegui Lindo Lindo Ele já morreu É Ele já morreu Ele já morreu É É O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Opa Eu vou rubber Eu vou a missão é bom em aqui o cara não tem mais portas até uma escada ali ó tá por aqui opa tem um cara ele não tá me ver então então não tem médico ele não tá vendo deixe ele suave ele tá chegando a proteger não tem nada aqui tá eu vou ter que matar esse cara vai continuar a missão então tá na outra estátua daquela que eu tinha falado o cara bugou legal é a única que faltava tá vamos sair daqui a munição nossa voltei no mesmo lugar mano vamos abrir alguém tá abrindo não corredor tem uma porta trancada hum eu lembro disso aqui no primeiro trailer do jogo ou foto não sei eu lembro desse negócio ai ai caraca eu sou soando mesmo sabendo e agora e a fé caraca pensei que ia ter cutscene mas é pra matar ai não morri nossa ai 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 vamos lá então né caraca cara que eu não tenho que correr quer matar não acho que eu vou conseguir matar ela eu tenho três balas também tá corre opa tem munição aqui ah não olha a hora que vai cansar morri ai fechou ah tem essa porta tá trancada morri ai consegui é por aqui mesmo hein e agora e agora o que eu faço eita ai consegui ai ela tá batendo ela vai abrir mano ih eu tô preso aqui ah tem uma escada ai ai nossa ela tá aqui ai ai caraca da que uma samara aranha mano ela vai descer com certeza ou ela vai me encontrar pra algum outro lugar ai ela desceu acho que o negócio pega ela ai e agora consegui foi? ai 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 caraca ela voltou não nossa ai ai cansei ai ai mano vou ter que correr foi nossa mano que susto não acredito a munição é essa é bom mas prefiro armas vai ter munição aqui vai ter munição aqui é eu tenho flecha vamos lá ai caraca ai caraca ai caraca vamos dar um tiro nele eita eita nossa o cagano é de Jesus você é louco mano meu deus meu deus Igor o que você faz? se você se você for pra cima se você for pra cima essa morro vai te pegar ai ta fechado também vai silencio tá eu vou tentar voltar pra cima mas ta fechado tá não sei o que eu vou fazer tá e aqui não é no próximo vai dar a volta vai dar a volta cadê ele? ele ta subindo tá mas e agora? não não tem saída eita nossa ai ah nem doeu que é um band-aid nossa galera completamos o capítulo 4 e o vídeo vai se encerrar por aqui também é se você gostou deixe seu like se você gostou muito adicione aos favoritos se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui fui